Pessoal, bom dia a todos! Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha. Hoje, dia 25 de abril, a gente tá aqui encerrando o mês de abril. Eu e o Raimundo também firmei, né Raimundo? Fazer um trabalho bacana hoje aqui nas abelhas, fazer uma revisão. Trouxemos ali baldes com xarope pra poder fazer alimentação nas colônias. Já trouxemos também quadros com cera alveolada pra gente começar a iniciar o processo aqui de troca de favos velhos em determinadas colmeias. Mas também nós trouxemos cinco núcleos que a gente vai proceder aqui a divisão artificial das colmeias, tá? Nós vamos fazer cinco divisões. Então nós vamos mostrar pra vocês todo esse processo aí da divisão, tá bom pessoal? É isso aí, valeu! Vamos mandar um abraço aí no serviço. Bom demais! Vamos lá! Tchau! 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 mel muito filhote cria nova crê de lágrima dura em chame ter equilibrado mas a fumacinha mais a fumacinha nesse canto aqui onde está com a abelha para não morrer a abelha isso aí aqui é chegar a alimentação mesmo já pode bater na comévia vizinha aqui vou bater a fumacinha mais a fumacinha pouquinhozinho de mel aqui tá achando que assim nós vamos dividir raimundo mais a fumacinha mais a fumacinha no ar e aí separa pra gente lá o núcleo raimundo com cinco quadros pessoal aqui é a primeira colmeia deixa eu agachar aqui pra vocês verem aqui na câmera a gente está aqui junto da primeira colmeia vocês estão observando que isso aqui é uma colmeia adulta ela está aqui com os dez quadros do ninho olha só como é que por todos os cantos da caixa sai a abelha se eu olhar aqui inclusive entre os quadros aqui nós vamos levantar daqui a pouco aqui com saca quadro vocês vão observar que todos os quadros da colmeia estão sendo trabalhados ela está chegando com muito pólen muito movimento olha como é que está aqui a vivacidade da abelha a defensividade dela dentro da normalidade e a gente vai proceder aqui a divisão artificial da colmeia então vocês vão ver aqui como que ocorre o processo como que é feito tá bom vão acompanhando aí que vai ser legal tá bom pessoal então tá aqui fumaça controlada não precisa bater excesso de fumaça desnecessário isso né então nós vamos mostrar pra vocês aqui o raimundo já posicionou aqui ó o suporte pra gente nós vamos colocar o núcleo aqui na frente que é o que a gente vai fazer a divisão né então já está aqui posicionado o núcleo com suporte e nós vamos proceder a divisão você vai vir aqui pra trás aqui ó raimundo mostrar aqui pra vocês aqui o quadro canto bate fumaça em você viu não deixa a abelha acumular não raimundo tá aqui o quadro canto todo trabalhado aí ó o quadro canto todo trabalhado tá com pouco de alimento mas não é o quadro que a gente vai utilizar aqui na divisão não nós vamos mostrar pra vocês aqui olha aqui o primeiro quadro um quadro muito bonito cheio de abelhas estão vendo aqui ó esse aqui é um quadro que a gente vai utilizar aqui no nosso processo de divisão dá uma pausinha raimundo na fumaça faz um favor chega próximo aqui da caixa pra você me ajudar a olhar aqui pode pôr o fumo de vingador no chão olha daí que eu olho daqui a rainha não pode ir junto tá então vê se a rainha não tá aí nesses bolos aí se você ver a rainha muito grande aí a gente tem que mantê-la aqui na colmeia mãe não tá não tá não né então tá aqui ó pessoal um quadro de cria madura de muito pólen ele já vai vir aqui pro núcleo ó então nós vamos separar aqui no núcleo já vamos deixar aqui os quadros aqui de lado com cero alveolado aqui ó e a gente vai proceder aqui a divisão artificial então estamos aqui entrando com o primeiro quadro cheio de abelhas estão vendo aqui ó primeiro processo aqui da divisão o quadro de cria madura agora nós temos que procurar um quadro prioritariamente de cria nova vamos ver esse aqui do lado pode bater mais uma fumacinha Raimundo principalmente em você tá juntando muita abelha na sua máscara esse aqui ó pessoal esse aqui ele tá com muita cria nova vamos olhar aqui com carinho aqui pra não ter erro de levar errado mas é esse mesmo tá forrado de cria nova mesma coisa nós não podemos levar ele com a rainha procura daí que eu procuro daqui Raimundo tá não né tranquilo né então pessoal estamos pegando aqui o segundo quadro agora ok agora o quadro de cria nova né que é o que a gente tá entrando aqui ele vai ficar aqui no centro do núcleo estão vendo o quadro de cria madura tá aqui o quadro de cria nova tá aqui nós vamos procurar um quadro agora que ele tenha uma quantidade maior de alimento vamos olhar aqui no ponto aqui uma fumacinha por cima Raimundo pra não morrer a abelha aqui na caixa faz chegar a fumaça tá aqui ó pessoal o quadro de alimento aqui ó ele tá com bastante pólen ele tá com bastante mel aí ó bastante pólen bastante mel esse é o quadro que a gente vai levar procura aqui Raimundo pra ver se a rainha não tá aqui rapaz eu tinha que ter colocado meu óculos trabalhar sem óculos é terrível tem zangão na caixa então aqui pessoal nós chegamos aqui no nosso terceiro quadro que é o quadro de alimento ele vai ficar do lado aqui do quadro de cria nova aqui tá a colmeia filha e aqui tá a colmeia mãe na colmeia filha a gente vai agora aqui completar com cera alveolada vamos chegar aqui a cera alveolada aqui no núcleo né completar aqui com cera alveolada e na colmeia mãe nós vamos também completar com cera alveolada completando novamente os sete quadros vocês estão percebendo que é uma colmeia forte uma colmeia adulta a melgueira dela logicamente vai ser retirada porque não justifica se ela tá perdendo quadros do ninho pra um processo de divisão artificial não justifica ela ficar aqui com aqui ó Raimundo fumacinha ó sempre que eu chegar ao quadro pra não morrer a abelha tá a gente chegar aqui o quadro com cera alveolada pra poder reequilibrar a colônia pega esse quadro aqui que tá trabalhado voltar ele aqui pro local e completar aqui os demais quadros aqui com a cera alveolada massinha aqui ó aí que aí não morre a abelha maravilha pessoal então tá aqui ó vamos colocar a tampa nela não a caixa vai sair daqui pode deixar a telha não a caixa vai sair daqui ó pode deixar por enquanto então tá aqui ó a caixa vai sair daqui 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 ó Pode deixar o fumigado no chão, Raimundo? Agora nós vamos levar a comea-mãe lá para o local novo. Pessoal, agora o principal. Nós vamos pegar aqui a comea-mãe e a comea-mãe vai para o local novo do apiário. Ela está com a rainha. A rainha ficou aqui na comea-mãe. A comea-filha vai assumir o lugar da comea-mãe, tá ok? Então nós vamos pegar aqui. Olha a vantagem de utilizar o suporte. Está pegando o suporte, Raimundo? Olha a vantagem de utilizar o suporte de ferro. Vamos sair pela frente aqui. A vantagem de utilizar o suporte de ferro, pessoal, como que ele ajuda no processo até de transferência da comea-mãe e o lugar. Ele vai para uma distância de pelo menos 15 metros do local original, tá bom? Colocar nesse meio aqui, Raimundo. Aqui já está dando uns 15 metros. Então, pessoal, está aqui a comea-mãe. Está vindo para cá no novo local aqui do apiário. Aqui que nós vamos trazer e colocar a telha, Raimundo. Vamos pegar um alimentador ABS aqui, ó. Vamos levar lá para aquela comé-filha. Vamos lá. Pessoal, a gente agora vai pegar a colmeia filha. Vamos lá, Raimundo. A colmeia filha que já está no suporte também. Só vamos colocar aqui no lugar da colmeia mãe. O que vai acontecer agora? Agora, as campeiras vão vir todas para cá, para a colmeia filha. E vão aqui produzir rainha. Vão aqui gerar rainha. Pode colocar a telha aí de volta, Raimundo? A melgueira dela, como a gente comentou, ela não vai voltar para a colmeia, porque ela foi dividida, logicamente. Nós vamos deixar essa melgueira aqui separada, para ela ir embora com a gente depois. E está feita aqui a divisão artificial da colmeia. Em 16 dias vai nascer aqui a rainha, e em 28 dias ela vai estar com a rainha botando. 16 dias para nascer, e mais 12 dias, até 12 dias, para a rainha fecundar e iniciar a postura. Tá bom? Esse é o processo que vai acontecer aqui na colmeia filha. E na colmeia mãe, o processo vai acontecer. Ela herdou a rainha e perdeu as campeiras, porque as campeiras vão voltar para cá. Em 21 dias o movimento dela de campeiras vai estar normalizado, tá bom? O processo de divisão acontece dessa maneira, pessoal. Nós vamos fazer outras divisões aqui. Vai acompanhando aí o trabalho nosso aí, né Raimundo? Como é que está aí a encerragem? Está tranquilo? Está de boa? A gente veio, pessoal, de um período aí de praticamente 3 semanas, 3 para 4 semanas, de muita chuva, acima do normal para a época aqui em Goiás. Nós vamos tirar essa melgueira aqui e coloca junto lá da outra melgueira ali para nós, Raimundo, que a gente vai levar embora. A gente está tirando essa melgueira, pessoal, porque realmente ela se sentiu muito tranco aí nesse último mês aí de muita chuva. Mas a coméia está muito forte, ela não está fraca. Nós vamos proceder aqui à revisão aqui para mostrar para vocês, fumacinha Raimundo, como é que está essa situação aqui do sobreninho. Tá? Aqui muito mel aqui, muito filhote. Vamos ver os quadros vizinhos aqui. Também aqui com muito filhote, pessoal, olha como é que está aí. Muito filhote, muito forte a colmeia. Vamos fazer a divisão dela, Raimundo? Vamos separar lá um suporte lá em núcleo? Tranquilo aí, Raimundo? Tomou uma ferroada aí? Não. Roupa boa, não é? É. Massinha aqui. Isso aí está bom. Então está aqui, pessoal, um quadro de cria madura aqui, com muita abelha. Nós já vamos aproveitar ele aqui, né, Raimundo? Olha aí, pessoal, como é que está isso aí, pura cria madura. Chega perto aqui, Raimundo, para a gente ver se a rainha não está indo junto aí. Muito pólen, muito mel. Caixa muito forte, né? Mais uma fumacinha no ar. Mais uma vez, eu repito aí com vocês aí, pessoal. A importância de vocês utilizarem suportes práticos. A facilidade aqui que a gente tem de levar suporte para um lado, para o outro, de instalar. Nada contra outros modelos de suporte, mas suporte que você tem que ficar cavando no chão do apiário. Para poder instalar o suporte, isso não dá certo, não. Pessoal, a colmeia aqui está ninho e sobre ninho. Então nós vamos aproveitar aqui e vamos colocar uma quantidade aqui, em torno de quatro quadros. Nessa colmeia, no processo de divisão, tá bom? Então está aqui, vê aí se não tem aí rainha aí, Raimundo. Tem não, né? Não tem não. Estamos aqui entrando mais um quadro. Beleza. Fumacinha na caixa. Aí está bom, né? Muita cria nova esse quadro aqui. Muita cria nova. Vê aí, Raimundo, se não tem rainha aí, desse lado aí. Chega perto aqui para não ter dúvida. Não tem não. Tem não, né? Terceiro quadro, pessoal, vai vir para cá. Como eu falei, como a gente tem aqui um ninho e sobre ninho, e ela está trabalhando em muitos quadros, então a gente vai proceder aqui à utilização de mais um quadro, tá bom? É, tá bom, né? Dá uma olhada aqui, Raimundo, para ver se não tem rainha aqui. Não, não. Olha a direita aí. Tá não, né? Não, tá não. Nós vamos pegar aqui o último favo daqui de cima, pessoal. Que está aqui vazio, mas que já está puxado, tá bom? E tem um pouquinho de pólen nele, um pouquinho de mel. Nós vamos aproveitar aqui e completar os cinco quadros aqui desse núcleo, tá bom? Então estamos colocando aqui. Estamos aqui procedendo à divisão. Esse sobre ninho vai sair, porque não ficou filhote nenhum nele aqui, não ficou nada construído. Como a coméia está sendo dividida, não há nenhuma razão da gente manter essa caixa com essa estrutura toda, né? Encosta essa tampa. Ah, não, pode deixar, Raimundo. Nós vamos colocar aqui na caixa. Então nós estamos tirando aqui os quadros e vamos tirar fora aqui também o sobreninho, tá bom? Então estamos tirando aqui o sobreninho fora. Tirando aqui o sobreninho. Beleza. A coméia está permanecendo aqui com muita abelha, muito forte, tá bom? Nós vamos tampar ela aqui e proceder à mesma coisa. Nós vamos tirá-la daqui, deixar uma alimentadora ABS aqui para a coméia filha. Nós vamos tirar ela daqui e levar para um local novo a 15 metros daqui. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Reiterando aqui, ó, a facilidade aqui do suporte de carregar. Vamos lá. Vamos levar aqui a caixa mãe para um local novo aqui do apiário a 15 metros de distância. Segunda divisão artificial nossa aí, ó. Esse meio aqui, ó. A banha. A banha. A banha. A banha. A banha. Olderiko. A colmeia filha agora, vamos trazer aqui pro local da colmeia mãe Chegou um pouquinho mais pra frente, Raimundo, onde tava o suporte aqui? Aí, tá aqui a colmeia filha, no exato local da colmeia mãe, né? Tô achando que tá com pouca fumaça aí, não tá não, Raimundo? Cheirinho, cheirinho, menos força, força você vai bater quando você bater no ar, tá? A telha dela aqui, Raimundo, pode colocar, ó Aqui já foi uma colmeia que foi dividida Bate mais a fumacinha, Raimundo Aí tá bom, ó Aqui é uma colmeia filha Nós não utilizamos núcleo no dia dessa divisão Ela já tem rainha, já tá trabalhando Nós vamos terminar de completar aqui com cera violada Pra poder dar condições aqui do crescimento dela Põe essa tábua divisória, Raimundo, lá junto da outra caixa Já vamos aqui, ó pessoal, completar aqui os quadros dessa caixa Bate a fumacinha na caixa, Raimundo, a beira tá ficando doida Vamos separar mais quatro quadros com cera violada aqui, ó Pra completar essa colmeia Mais a fumacinha, Raimundo, no ar No ar Bem aqui na frente da caixa, aqui, ó Dá uma volta aqui Tá aí cremadura na colmeia Um chamizinho produzido, Rainha Nova Isto Tá aqui aplicado aqui, ó Então já entramos aqui, ó Com o quadro de cera, vamos entrar com outro quadro Sempre os quadros vazios No canto da colmeia Pra equilibrar o enxame Mais fumaça no ar Não tá chegando aqui, Raimundo Não tá chegando em mim, não tá chegando na caixa Olha aqui como é que tá de abelha aqui Melhora essa posição sua Vem pra aqui pra trás de novo, aqui, ó Fazer a fumaça chegar, senão a abelha fica louca Não tá chegando aqui Não tá chegando aqui, ó Fazer a fumaça chegar, ó Então tá aí os quadros dela Todos completos Tranquilo Chamar a atenção de vocês aqui Para detalhes importantes Como por exemplo O alimentador ABS Vocês podem observar que ele tá aqui Numa borda da colmeia Tem só um pedacinho de entrada Aqui pra abelha Que dá mais ou menos aqui 2, 3 centímetros E o restante fechado com espuma O objetivo é exatamente A proteção da colônia Contra Irapuá, contra predadores Contra formiga É um meio aí de você reduzir O ataque aí de Irapuá Tá bom? Pega aqueles quadros ali de cedo pra nós Porque nós vamos precisar deles É, tá bom Com a massinha no ar Com a massinha no ar Aqui pessoal Nós vamos proceder aqui A troca de favo velho Então tá aqui favo velho Isso, aí tá bom Raimundo Agora você vai vir aqui Um pouco na frente da colmeia Pode bater Isso, controla a abelha no ar Olha como é que ela tá loucona no ar Aqui ó, na mão Aí ó, como é que tá isso Tá vendo? Aí tá bom Aqui tá com o filhote Aí tá bom Agora roda aqui um pouquinho Nunca parado Você vai rodando E batendo fumaça Nunca parado Aqui tá com o filhote Aqui tá com o filhote Cria nova Três quadros de filhote Aqui tá com o filhote Quatro quadros de filhote Aqui tá com o filhote Cinco quadros de filhote Aqui tá com o filhote Ela tem aqui Seis quadros de filhote Caixa muito boa Aqui já é um favo mais velho Com mel e pólen Esse aqui Vai sair fora na troca Tá bom? Então já entrando aqui A troca de favos velhos Ela sobrou Um quadro aqui Com cera alveolada Que tá nova aqui ó Um quadro com cera novo Aqui ó Tá vendo? Ela já tem aqui Dois quadros de cera novos Seis quadros de filhote E a gente vai Completar agora Os dez quadros Completando aqui Os quadros com cera alveolada A troca de favo velho É isso aqui Esses seis Favos de filhote Fica pro próximo ano A troca deles Então ele tá ficando aqui Com quatro quadros Com cera alveolada E seis quadros de filhote Já tem dois alimentadores ABS Na boca deles E essa colmeia agora Ela vai receber alimentação Pra poder crescer E completar novamente Esses quadros Tá bom? A troca de favos velhos É isso aí ó Isso aqui já pensando Em termos de troca de favo velho Do manejo pré-safra Nós já estamos aí no dia 25 de abril De agora Pra primeiro de maio Já é manejo pré-safra Então já dá pra fazer normalmente O manejo aí De troca de favos velhos Tá bom pessoal? Esses quadros aqui Que estão com esse resquício Aqui de mel A gente vai deixar eles depois Aqui junto do material Pra abelha terminar De chupar esse alimento E devolver pra dentro Das colmeias Então não há perda Né? É muito pouquinho também Se eu tiver aqui Uns 50 gramas de mel Aqui Pólen é muito Tá? Muito leve o quadro Né? Muito leve Então é bem tranquilo Tá? Tá trabalhando aqui Ninho e sobreninho Vamos ver como é que tá A situação aqui Desse sobreninho Tem bastante mel Nele A abelha tá aqui Colocando mel Nele Mais pouquinho Tá aqui uns 3 quadros Só Que ela tá Colocando mel Né? Nós vamos tirar aqui Esse ninho fora Mais uma fumacinha Nela Raimundo Pode bater mais Esse ninho vai sair Bata em cima Em cima Isso Põe aí Raimundo Em cima aí da caixa Beleza pessoal Nós tiramos o sobreninho dela Que só tinha 3 quadros Com um pouquinho de mel Nós vamos proceder A divisão aqui então Uma colmeia muito boa Vocês estão vendo aqui Uma colmeia adulta Bate um pouquinho de fumaça Aqui por cima dos quadros Raimundo Um pouquinho Aí Então já estamos aqui Pegando o nosso quadro Aqui de cria madura Ele tá meio a meio Cria madura E cria nova Tá? Vamos ver aqui Se não tem rainha Né Raimundo? Se a rainha não tá por aí Tá não Então já vai vir pra cá Pessoal Primeiro quadro aqui Ele tá meio a meio Núcleo Tá meio a meio Cria nova E cria madura Primeiro quadro Nós vamos retirar Dessa caixa 3 quadros Na outra Nós retiramos 5 Porque ela tava Com filhote no ninho E no sobreninho Não é o caso Dessa aqui Tá? Mas tá muito forte A caixa Muita abelha Tá aqui um quadro Com muita cria nova Muita cria nova Vamos ver se a rainha Não tá por aqui Mostra aí pra vocês Como é que tá esse quadro Muito forte Com muita abelha Cria em toda a extensão dele Vendo se a rainha Tá aqui pessoal Porque a rainha não pode ir Pra comer a filha Né? Sempre lembrando isso O processo de divisão artificial For puxada natural Que é a divisão simples Ele não pode ir a rainha Ajuda aí, Raimundão Deixa eu dar uma Diminuída de abelhas aqui Tá não Segundo quadro Estamos entrando aqui Agora a gente vai pegar Um terceiro quadro Prioritariamente Com alimento Tá bom? Aí ó Muito alimento Muito mel Tá? Vamos ver se a rainha Não tá aí, Raimund? A rainha não tá aí Tá aí o quadro Com muito mel Tá pesado Deve estar com mais de Um quilo de mel aqui Nós vamos introduzir Aqui também No nosso núcleo Os demais quadros Nós vamos arrastar Aqui pro centro do ninho Já pode pegar Três quadros aí Pra gente, Raimundo Pra completar Já vamos entrar aqui Com o quadro De ceroviolada Completando aqui Novamente o ninho Né? Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Mais um, Raimundus Só arrastar ele aqui Pra arrumar o espaço Aqui pra ele Completando aqui Ó pessoal Agora o décimo quadro Ok? Então tá a colmeia-mãe aqui Ficando com a rainha Cadê a tampa dela? Pode ser Vamos colocar aqui A tampa de volta E já levar A colmeia-mãe Pra um local novo Vamos lá, Raimundão? Pega desse lado aí Desse passo aí Então estamos pegando aqui Já deixar um ABS aqui pra ela Pegar aqui a colmeia-filha Pessoal Voltar aqui pro lugar Da colmeia-mãe Vamos completar ele aqui Com ceroviolada também Já encaixar aqui O alimentador ABS nele Já deixar aqui na posição Tudo certinho Pega, Raimundão Mais um quadreceira Então aqui tá herdando As campeiras Mas ela tá sem rainha Em 16 dias Nasce uma rainha nova E mais 12 dias O tempo dela fazer O voo de fecundação Maturar os ovos Na bolsa espermática Do sêmen do zangão E iniciar efetivamente A postura Aqui a gente vai entrar A alimentação pra ela Água com açúcar Sem promotor de crescimento Na divisão artificial Não vai promotor de crescimento Que senão vai inibir A puxada natural da rainha Tá? A gente vai entrar Bife proteico Nesses enxames Tá bom? É isso aqui Que a gente vai Proceder de trabalho nela Mais uma divisão Realizada Pessoal Boa demais Só o estante Só pra gente sentir A força da caixa Essa caixa Tá muito forte Essa caixa Tá com mel maduro Cara, olha aqui Agora pode bater Uma fumacinha Vai tá bom Tá com filhote Raimundo Daqui Filhote Filhote e mel Aqui pessoal Filhote e mel Nós vamos dividir Essa caixa Aproveitar que ela tá Com filhote E fazer igual A gente fez na outra Essa é a quarta divisão Bom demais Então pessoal Nós vamos proceder Aqui então A divisão Dessa colmeia Tá bom? Aproveitar aqui Que ela tá Com muito filhote Igual a gente fez Naquela colmeia anterior Que também tava Com muito filhote Nós já vamos proceder A divisão dela aqui Então tá aqui A colmeia Com muita cria Pode dar um tempinho Na fumaça Raimundo? Me ajuda aqui A olhar se a rainha Não tá aí Essa colmeia aqui Esse quadro Ele já vai Porque ele tá Com muito filhote Com muita cria No sobreninho Ela tá aqui Realmente muito forte Tá? Eu não sei Se a turma Vai conseguir ver aí Mas deixa eu aproximar aqui Pra vocês notarem Aqui como que isso aqui Tá de filhote De cria No quadro Tá bom? Vamos colocar aqui O primeiro quadro Esse nós vamos Entrar também Cinco quadros aqui Com filhote Do sobreninho E vamos trabalhar aqui No sentido De retirar Esse sobreninho Pra proceder Uma divisão Aqui bacana Uma divisão Com segurança Aqui Mais uma aqui Com filhote Tá bom? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Na colmeia Ver se tem aí Rainha aí Raimundo Tem não né? É o que eu vou ver aqui agora Tá parecendo Mas não é não Uma falsa realeira Ela tá aqui também Com filhote Vamos introduzir aqui Cinco quadros aqui Vamos pegar mais um aqui Com filhote Tá aqui muito filhote Muita cria nova Nessa banda de baixo Aqui do favo Muita cria nova Aqui A caixa muito forte Com muito alimento Ajuda aí Raimundo Vamos ver se a rainha Tá aí Do lado de cá Tá não Também não né? Vê aí Tem a filhote mesmo Embaixo né Cria nova Então tá aqui Beleza Terceiro quadro Pessoal Vamos recolher Mais dois quadros Aqui Dela Aproveitando Que o sobreninho Tá cheio Tá bom? Provavelmente Esses quadros Aqui Eles já vão estar Mais carregados De alimento Mesmo Então nós já Vamos levar ali Pra colmeia Que ele já vai ficar Também com quadros Novos Aí ó Aqui tá com muito mel Aí ó Raimundo Muito mel Olha desse lado aí Pra ver se a rainha Não tá aí Normalmente a rainha Não para em quadro de alimento Mas Sempre é bom conferir Que vai que tá né? Muito raro A rainha Tá em quadro de alimento Mas sempre é bom olhar Quarto quadro de alimento O quadro de alimento Vai entrar sempre Num canto Ele ajuda No aquecimento Do núcleo No aquecimento Do ninho Né? Do centro Do ninho De a rainha bota E vamos localizar Aqui agora O nosso Quinto Favo Tá bom Pessoal O quinto Favo Aqui Da nossa Divisão Artificial Esse aqui já tá vazio Muito pouco mel Se tiver uns 50 gramas De mel Aqui é muito Né? Já retiramos Todos os quadros Com filhote E praticamente Todos os quadros Com alimento Cinco quadros Aqui tirados Do sobreninho Procedendo Aqui a divisão Artificial A qual é a filha Ficando aqui Sem a rainha A gente agora Vai retirar Esse sobreninho Bate a fumacinha Nele Raimundo Só nos quadros Aqui de cima Tá? Pra as abelhas Descerem Isso aí tá bom Aí leva ali pra Junto com aquele Outro ninho Que eu coloquei lá Dá uma batida Nele lá Pra as abelhas Terminarem de cair E já pode Deixar por lá Né? Então tá aqui pessoal O ninho Né? Todo aqui formado Todo bacana Os 10 quadros Aqui todos completos A gente vai colocar Aqui a tampa No lugar E vamos levar Pra um local Novo do apiário Tá bom? Vamos retirar Já aqui Um alimentador ABS Que vai ficar Aqui na colmeia Filha Vamos deixar ele Aqui em cima Da colmeia Filha Deixa eu reposicionar Aqui pra vocês Verem pra onde A gente vai levar Pra vocês terem Uma noção Da distância De onde a colmeia Filha Vai ficar Em relação A colmeia mãe Tá bom? Já passamos De uma hora De gravação Raimundo? Uma hora Já, cara Então estamos aqui Pegando pelo suporte Esse suporte É o ouro Né? Já leva a caixa No suporte Sem sofrimento De carregar Né Raimundo? Divide o peso De boa Sem sofrência Tranquilo Processo Muito tranquilo Sendo feito Aqui no Apiário Meia Ponte Nessa manhã De hoje 25 de abril Então já estamos Aqui colocando A caixa Aqui na nova Posição dela Muito bom Quarta divisão Finalizada Graças a Deus Vamos aqui agora Partir para o restante Das divisões A gente fazer Nossa última divisão Né? A gente trabalhar Aqui e mandar Brasa O pessoal aí Da fazenda Chegando O dono da fazenda Chegando ali Sou o Joaquim Vamos pegar aqui Agora a colmeia filha Raimundo? Pega aí Vamos pôr no lugar Da colmeia mãe A frente dele Apoiada na madeirinha Ali Para o ferro Não entrar Na terra Vamos pegar agora Aqui o alimentador ABS Já deixar ele aqui Encravado no lugar dele Para entrar a alimentação A colmeia filha Dentro de 16 dias Ela vai estar Com uma rainha Nascendo E depois de nascida Mais 12 dias Ela já vai estar Com a rainha Botando E aí é só o ouro Então está aqui Bacana Finalizado aqui A divisão Mais uma colmeia No apiário Né? Vamos partir para a nossa Continuidade da revisão Aqui Raimundão completando a fumaça Aí né Raimundão No jeito aqui Vamos aqui partir para a revisão De mais uma das colmeias Aqui As colmeias muito adultas Muito fortes Vamos aqui proceder Aqui a revisão Agora dessa grandona Aqui Aqui já está Com ninho sobre ninho Essa colmeia aqui Ela produziu para a gente No ano passado 85 quilos de mel Não foi a campeã A campeã foi a vizinha Que está aqui do lado Mas essa aqui Foi a segunda Mais produtiva Raimundão está aqui Chegando fumaça Isso bate um pouco Em todas elas aí Raimundão Vamos dar brasa aí Raimundão chegando A fumaça aí Beleza Bate voltando Bom demais Já vamos proceder aqui então A revisão dessa colmeia aqui Uma colmeia adulta Muito forte Provavelmente nós vamos Estar dividindo ela Né Raimundo? Que essa caixa aqui É muito top Vamos ver aqui Como é que está aqui Bate fumaça ainda não Olha como é que está Isso de abelha No sobreninho Agora pode bater Uma fumacinha Já vamos conferir aqui Como é que está O sobreninho Se tem filhote nele Eu acho que não tem O sobreninho deve estar vazio Realmente ele está vazio Ele não tem nada Tem um pouquinho de mel Muito pouco Porque nós colhemos O mel dele Né pessoal Essa colmeia aqui Ela recebeu colheita de mel Está fazendo 45 dias Tem até o vídeo Aí no canal Mostrando a colheita De mel Que nós fizemos Aqui no apiário Meia ponte Né Eu vou deixar Até em cima Aqui O link Dessa Desse vídeo Da colheita Para vocês assistirem Pega aqui Raimundo Coloca ali Junto dos outros ninhos Termina de bater Um pouco aí As abelhas E aqui A gente está aqui Com a colmeia ninho Os dez quadros Do ninho Topados de abelha Né E já vamos proceder Aqui a divisão dele Pega lá o núcleo Para nós Raimundo Raimundão Trazendo aqui O núcleo Colocando aí Para nós Está aí o núcleo Aqui O cinco quadros Deixa eu posicionar Bem a câmera Aqui Para vocês Acompanharem A divisão Vamos aqui Proceder A divisão Dessa colmeia Pode bater Um pouquinho De fumaça Aqui por cima Raimundos Aí está bom Um pouquinho Quando for pouquinho Você tem que Com um pouquinho Menos de força Viu Raimundos Vamos lá Fumaça nela Isso Chega mais um pouquinho Isso Agora no ar Pode bater no ar Na frente Aqui ó Como é que está Abelha voando Roda a mão Isso Rodou Voltou Né Para não sair Da área Aqui da caixa Aí está beleza Tranquilo Vamos levantar Pegar um quadro Centro do ninho Olha como é que está Isso de cria madura Muita cria madura Como é muito forte Com muita abelha Né Vamos conferir aqui Se tem rainha Aí Raimundo Vê aí Desse lado aí Virar aqui Vê aí se a rainha Não está aí Ainda não As abelhas grandes Primeiro quadro Vamos aqui Para o segundo quadro Aí está bom O outro quadro aqui Com muita cria nova E muita cria madura Tá Deixa eu ver do lado aqui Se não tem um aqui Prioritariamente com cria madura Vamos ver esse outro ali Porque um de cria madura A gente já colocou Como a gente só está Dividindo do ninho Então nós vamos retirar Aqui três quadros Esse aqui está com Bastante cria nova Vamos ver aqui Se está mesmo Está sim Está com muita cria nova Dá uma olhada aí Raimundo Se a rainha não está aí Confere aí Está não Vê desse lado aí Vê aí Está não Está aí pessoal Segundo quadro aqui Está bom Estamos entrando ali Também no núcleo Bacana Beleza Agora nós vamos aqui Para o nosso terceiro quadro Que tem que ser um quadro Prioritariamente de alimentos Vamos dar uma olhada aqui Nos quadros aqui mais do canto Esse aqui está com alimentos Esse aqui está com muito mel Com pouco pólen Mas está com muito mel Né Confere aí Deixa eu tirar o bolo de abelha aqui Senão não dá para ver não Raimundo Olha lá Isso aqui é uma ponta de cera Está vendo Pontinha de cera aí Terceiro quadro aqui Então finalizamos aqui Então finalizamos aqui os três quadros Vamos aqui agora Completar com cera violada Pega três quadros aí para a gente Raimundo Então está aqui Vamos aqui arrastar os quadros Vamos aqui para o outro canto Vamos aqui para o outro canto agora Já pode pegar um alimentador ABS aqui Raimundo Para ficar para comer a filha Tira aí para nós Então estamos aqui entrando aqui Com O décimo quadro aqui Compondo novamente Pega aí de novo o quadro de cera Para a gente colocar aqui na Comer a filha Dois quadros O bom da divisão pessoal Além claro de você dividir E gerar mais uma comé a própria área É que o que é que você está produzindo aqui No ato da divisão também Você já está trocando o favo velho Aqui nós entramos aqui nesse processo da divisão Três quadros novos aqui E dois quadros novos na comé a filha Então a comé fica muito bem equilibrada Vamos aqui tampar a comé a mãe Que está ficando com a rainha Em 21 dias o movimento de campeiras dela Vai restabelecer E vamos levar para um novo local da piária Bora lá Raimundo Vai sair para as costas suas aí Deixa eu dar um girinho aqui na câmera Para a turma ver para onde a gente vai levar Quinta e última divisão na Raimundo Tranquilo né Uma hora e quarenta de serviço até agora Cinco divisões feitas Troca de favo já feita em duas Bacana Maravilha Top Raimundão Raimundão né Raimundão Cansado? Olha Raimundão esqueceu a água pessoal Matando a gente de sede aqui Mas depois eu vou botar uma água boa No gogó dele né Raimundo Vamos aqui pegar aqui a comé a filha Voltar para o lugar da comé a mãe Comé a filha bacaninha Vai herdar todas as campeiras Dentro de um prazo Cadê a tampa dela Dentro de um prazo Acho que a tampa dela está aí no carro ainda Pega aí Dentro de um prazo de Dezesseis dias a rainha nasce Depois mais doze dias Até ela fecundar E começar o processo de postura Em vinte e oito dias tem aqui uma rainha botando Né Então está aqui feita a nossa quinta e última divisão Mas o serviço não acabou não Nós vamos mandar a brasa aqui Né Porque nós temos aqui trocas de favo velho Para fazer nas colmeias Nós vamos continuar procedendo aqui o trabalho E vocês vão acompanhando A troca de favo velho É o manejo para a safra Ah Minua, você não está no dia primeiro de maio ainda? Não, nós estamos no dia vinte e cinco de abril De agora para o dia primeiro de maio É cinco dias Então nós não vamos perder a oportunidade aqui De já estar fazendo a revisão das colmeias E já está procedendo troca de favo velho aqui Nas demais colmeias Então vamos mandar a brasa Né Nossa, olha o soberaninho como é que está Carregado, moço Ah não, é uma melgueira Raimundo É uma melgueira Melgueira vazia Vamos tirar essa melgueira fora Para a gente trocar os favos Bate fumaça só por cima Para usar a belezinha descendo Aí está bom Terminar de balançar aqui as abelhas Não precisa bater mais fumaça Caixa tem muita abelha Aqui para levar Termina de bater ali a melgueira Para as abelhas saírem Muita abelha na colmeia Vamos fazer agora aqui a revisão no ninho Para ver aqui O que a gente vai proceder aqui De troca de favo velho Tá bom? Esse primeiro favo aqui Ele está novo Está puxado, mas está novo Ele não vai ser trocado Vamos conferir o restante aqui Esse aqui Quadro com Quadro preto velho Estão vendo aí? Quadro preto, quadro velho Tem mel nele Ele vai ser trocado Vamos tirar ele fora aqui Esse mel A gente deixa ele ali de lado As abelhas recolhem normalmente Aqui já está com filhote Muita cria madura Olha como é que está isso Muita cria madura Uma comé adulta com força Primeiro quadro com filhote Vamos aqui para o segundo quadro O segundo quadro aqui também Com filhote Pura cria nova Olha como é que está aí É só de abelha Muita abelha Uma comé muito forte Mas ela tem favos velhos Que precisam ser trocados Tá? O apicultor ele olha Chega, vê uma caixa dessa Populosa e pensa Não, não precisa trocar a fava velha Não, a comé está toda bacaninha Toda equilibradinha E está mesmo A comé está equilibrada Mas quando chegar a safra de mel Que precisar aqui de favos novos Para a rainha Quadruplicar a população de abelhas Dessa colmeia Aí ela sente o tranco Quarto quadro aqui com filhote Pessoal Filhote a gente não tira Né? A gente vai tirar aqui Quadros de mel Quadros de pólen E favos vazios Está aqui mais um quadro aqui Abarrotado de cria nova Pura cria nova Quinto quadro de filhote As colmeias muito boas Com rainhas aí Em franca postura Sexto quadro aqui Com filhote Tá? Sexto quadro com filhote Vai ficar aqui também Vamos chegar aqui Mais um quadro aqui Esse aqui já quadro com alimento Olha pessoal Esse aqui vai sair Quadro velho Quadro preto Está aí Está vendo? Esse também vai sair E o último quadro aqui do canto Também com alimento Também vai sair Pave escurecido aí também Aqui Raimundo Pode levar ali Colocar na pilha ali Junto com aqueles outros ninhos Para as abelhas terminar De lamber esse mel Pode levar lá Então pessoal Restaram aqui Seis quadros com filhote Vamos entrar aqui O primeiro com cera violada Pega mais um quadro aí De cera Raimundo Só mais um Já tem três aqui Segundo quadro aqui De cera violada Dois no canto E vamos colocar agora Dois no outro canto Raimundo Está pegando a fumaça ali Vocês veem que a colmeia Está muito populosa Ela vai reconstruir Esses favos aqui Rapidamente E rapidamente também Vai pegar um sobreninho Junto com o processo aqui Da troca das rainhas A gente vai proceder aqui A troca das rainhas Então está aqui A troca de favo velho Já feita aqui também Nessa colmeia Vamos aqui tampar a colmeia Fumacinha aqui atrás Raimundo Vem aqui atrás da caixa Isso Colocar de volta aqui a tampa Essa colmeia agora Vai receber alimentação Para valer Aqui está tranquilo Está feita a troca de favo velho Vamos passar para a próxima Essa aqui é aquela Raimundo Que a gente Fez divisão E não tinha quadro de cena No dia Nós já vamos aproveitar Para arrancar fora Esse ninho Ele está com quadro novo Aqui Apóia em cima Dessa caixa Para a gente usar No ninho aqui embaixo Na hora de avaliar a troca Apóia em cima mesmo Para não sujar de terra Pode deitar o quadro Vamos tirar ele Para colocar a cera nova Aí a abelha chupa Aqui A gente pode pegar o ninho Pega os quadros já aqui também Já leva Vamos aqui proceder a troca Dos favos velhos do ninho Vocês estão vendo que Todas as comércias tão populosas Tão adultas Opa! Pega aí Raimundo Obrigados Então tá aqui pessoal Pode, pode Apoie em cima da caixa que é Raimundo Apoie aqui ó Vai ter quatro que vai sair aqui Já pode colocar esse aí Que esse aqui é quadro velho aí Que tá só com alimentos Aqui tá com filhote Aqui tá com alimentos Pode pôr aí Aqui tá um quadro de cera novo e vazio Não tem alimento nem nada Vamos deixar ele aqui já Vamos lá Rapidão Massinha Aqui foi uma comédia dividida Viu pessoal? Ela já formou rainha normalmente Estamos só completando aqui os quadros dela Pra continuar chegando a alimentação Ok? Ok? Beleza Pessoal Encerrando então o trabalho hoje aqui de apiário Cinco divisões realizadas Trocas de favos velhos de várias colônias Vocês puderam acompanhar aí Muito aí do trabalho que pode ser feito Você que é apicultor iniciante Que tá começando o trabalho de apicultura Isso é uma das formas que você vai fazer Pra povoar seu apiário Divisão de colmeia Então acompanha esse processo Vê o vídeo Vê, revê várias vezes Pra você aprender o processo Tá bom? Dúvidas que você tiver Deixa no descritivo do vídeo aqui Sua pergunta Que a gente vai responder pra você Ou na nossa próxima live Que vai ser amanhã à noite Domingo Dia 26 A partir das 18 horas Tá bom pessoal? Nós vamos aqui proceder agora A alimentação aqui das colônias Pra poder voltar pra casa Um fraterno abraço a todos E até breve Despeço da turma aí, Ramondão Valeu, não valeu? Valeu É isso aí pessoal Bom demais gente Fica com Deus todo mundo Valeu Tchau Tchau